Presidente da Comissão Ziguei-Parlamento Nacional, António Verde Alhato declara ação e a Parlamento Nacional semana relaciona a ação-protesto Aliança Universitária Timor-Leste a seu governo também foi subsídio para o estudante Timor-Ruã Sira Irai-Liur, mas pela fomos para o estudante Sira Irai-Laran. Representante Povone informa que o estudante Sira Irai-Liur precisa de um apoio e subsídio para o Estado também para a família no Estado. António Verde Alhato declara ação-to estudante Sira Os Estados não são as instituições. O Estado que as pessoas são atuas. O Estado que as pessoas são atuas não são prioridades para eles, já que são os Estados Unidos. Agora, eles não podem ser as regras. Eles não podem ser as pessoas. Eles podem ser as famílias. Eles não podem ser as soberanias. Eles representam a Comissão do Cheio e os Estados Unidos. Quando a gente vai começar a fazer uma pergunta, É a palavra que você tem que seguir? Para você ter uma atividade, Também, Algunhas confirmas na universidade, Reitora-raçada, Ou, Docente-raçada, Universidade Nacional Timor-Leste, Não autoriza Não autoriza Ou seja, Que trabalha-se O Universidade de Alhávara Proposta por subsídio da estudante não-bolseiro Iaray Lirne, apresenta o seu Ministério Negócio Estrangeiro no RETAM aprovação e aconselho-ministro baseado no Decreto-Lei Número Ruanulo-Resim e da Bararinho-Ruanulo com a alocação e subvenção do estudante Timor-Ruan-Sira e Estrangeiro durante o período de estado de emergência, mas pela inclui o estudante universitário e a Rai-Laran. Ação protesta ao UTL na ONU durante o Loro-Rua, a Rússia segunda ou terça-feira, o Loro-Sanulo-Resim-Rito, o Sanulo-Resim-Oalo-Fulano-Agosto, não se concentra e a campus UNTL e o Liceu Dili não há possibilidade de continuar o alto e ter resultado. Enquanto o orçamento não se governou a aloca para o estudante na bolseiro Sira e a montante milhão e da Rai-Sing, para o estudante a muito criação do Rai-Sing não se aloca o estudo e o estrangeiro. Celestina Teles, Ziamen.